Analisem esse anúncio junto comigo. Com seta, biciqueta. Será que essa pessoa quis dizer o quê? Que era uma bicicleta com seta ou que ele conserta a bicicleta? Das duas formas tá errado, né? Porque se fosse a bicicleta com seta, seria com... M separado, seta com S, bicicleta. Agora, se ele quisesse dizer que conserta a bicicleta, esse conserta aqui não é com C. Esse conserta é com S, conserta com C, conserta o musical. Consertar, de consertar a bicicleta é com S. Neste brinquedo, todos pagam, menos a concordância verbal, tá? Ela pode entrar de grata porque ela foi excluída realmente desse anúncio aqui, tá? Todos pagam. Você já conjugou o verbo pagar? Já? Não, 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 não é possível que você já conjugou. Porque olha só, eu pago, tu pagas, ele paga. Nós pagamos, vós pagais, eles pagam. Se eles pagam, eles são todos. Então, todos pagam! Merisvaldo, cabeleireiro somente aos domingos. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar Merisvaldo de ter escrito cabeleireiro corretamente. Porque não se escreve cabeleireiro, é cabeleireiro. Tá certo, Merisvaldo? Parabéns. Agora, somente Merisvaldo, somente separado, não. Somente separado não pode, Merisvaldo. Somente é junto. Somente é junto, Merisvaldo. E não tem acento. Aí você tá em casa e do nada chega pra você um bolo de chocolate aparentemente muito gostoso e nele está escrito a seguinte frase. Me perdoa. Quebrei até a caneta. Me perdoa. Aí a gente não perdoa, né? Aí não tem como perdoar, sabe por quê? Porque mim não conjuga ver. Repete comigo. Me não conjuga ver. Me não perdoa ninguém. Eu perdoo. Você perdoa. Eu te pergunto, me perdoa? Agora, me perdoa não existe. Porque me não conjuga verbo. Repete-se comigo 297 vezes pra grudar na sua cabeça. Vamos lá, número 1. Me não conjuga verbo. 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 Me não... Meu pai do céu. Tô viva. Atenção, atenção. Essa promoção imperdível e não queria dizer nada não, mas tem cara de lojas americanas. Barra de cereal de 6,49 por 5,49. Mas acontece que... Esse cereal é com C. Cereal não se escreve com S, é com C. De casa. De cabelo. De céu. De coração. Não é com S. Bichinho inflável por R$44,90. Esse bichinho aqui só o Flávio pode adquirir, tá? Porque além de dar uma fortuna R$44,90 que não vale. Isso aqui na 25 de março custa R$10,00. Não é inflável que se escreve. É inflável. 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 Viu? Aí eu fiz um vídeo desse falando de um inflável e ninguém acreditou. Olha aí. Provei que tem gente que escreve inflável. Lombada. Parabéns. Ó. Parabéns por avisar que tem uma lombada. Para as pessoas não serem pegas desprevenidas. Mas tem um erro aí, né? Tem. Tem. Sabe por quê? Porque lombada não se escreve com N de Nair. É com M de Maria de Marcela. Presta atenção no que eu vou te dizer. É proibido colocar o N antes do B e do P. Proibido. Proibido. Tem uma lei que proíbe o N entrar antes do P e do B. Não pode. Antes do P e do B é o quê? M. N não pode. Proibido. Dá multa. Agora você que está precisando de um servicinho na sua casa, presta atenção. Pintamos casa a domicílio. Desculpa, desculpa, mas isso aqui não dá nem pra comentar. Sério. Porque se eu não for a domicílio, como é que eu vou pintar a casa? Por telepatia? Favor não deixar obguetos no corredor. Primeiramente, eu gostaria de saber o que são obguetos. O que são obguetos? O que eles comem? Onde vivem? Hoje. No Globo Repórter. Obguetos não existe. Objetos. Não tem I. Não tem I. Não tem o B. Ó. Mudo. Mudo. E não se escreve com G. De galo. É com J. De Júlia. Pra não falar outra coisa. Eu gostaria de comunicar a vocês que essa pessoa acabou de entrar pro Guinness por tantas palavras escritas erradas numa mesma frase. Agora vamos à correção. Ai, que saco. Ai, meu Deus do céu. Ai, que saco. Hoje não se escreve com G. É com J. Peixe não é com CH. Não. Peixe é com X. Peixe até um peito. Volta aqui. Volta aqui que você vai correr se ele comigo. Peixe é com X. Tá? Não é com CH. O frito tá escrito corretamente. Agora é linguiça. Acebolada. Ai, dói, né? É linguiça. Com cedilha. E acebolada é com C. É uma cebola com A na frente. Acebolada. Arroz. Tem um Z. E não é blócolis. Só o Cebolinha pode falar blócolis. Você não é brócolis. Cerveja também se escreve com C. Não é com S. Ah. E por último, long net. Ah, long net pode falar errado. Não tem problema não. Só porque a palavra em inglês ninguém é obrigado a saber. Mas não é long net. É long neck. Agora eu tô cansada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Olha aqui. Tô suando a beça. Um beijo. E até o próximo vídeo. Beijo. Tchau. Não escreve errado não, hein? Tchau. Tchau. Tchau.